Música Repete a mesma história Lá vem Marquinhos e Gabriel para a esquerda, bateu Aí no gol, aí no gol, aí no gol, aí no gol GOOOOOOOL É do Polítia Bruno Henrique prepara o tiro Vai invadir a grande área, é para o Marquinhos e Gabriel Lá vai Guilherme, pegou GOOOOOOOL O laço do Corinthians Uma batida sensacional do Marquinhos e Gabriel Estava um bote que trabalhou por muito tempo com o Ricardo Gomes, técnico do Botafogo O Corinthians acelerou, fez a fita, Marquinhos e Gabriel de pé esquerdo GOOOOOOOL 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 Do Corinthians GOOOOOOOL Parte o Marquinhos, pé esquerdo na bola GOOOOOOOL GOOOOOOOL Deu uma bronca no IACA Mas ali onde ele tocou Olha a chance do time do Corinthians de fazer o segundo gol GOOOOOOOL 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 Do Fagner para a seleção e foi muito bem Que passe do Guilherme Que passe do Guilherme Olha a chance aí Olha a chance Marquinhos Marquinhos e Gabriel GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Corinthians Marquinhos Gabriel Aí o Camacho Pela jogada do Camacho Marquinhos, Gabriel BATE GOOOOOOOL Sai o gol do Corinthians Do Amistoso Marquinhos, Gabriel Vamos ver a jogada Com o Clayson Passou a arana Faz o cruzamento A chance do primeiro gol GOOOOOOOL Marquinhos, Gabriel Gol do Corinthians Finalização O Cazinho tocou E a mim O Corinthians Olha a bola para a grande área Para o gol Balançou GOOOOOOOL Marquinhos, Gabriel Vila bem o lance para o Marquinhos, Gabriel Tem espaço aqui para avançar Só agora vai chegando ali o Fábio Santos Marquinhos foi para a grande área Trouxe para o pé esquerdo A batida GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Corinthians Pintura De Marquinhos, Gabriel Danilo, olha que toca na frente Juninho, capixaba O Corinthians chega bem Bola para trás GOOOOOOOL GOOOOOOOL A virada do Corinthians GOOOOOOOL Para colocar na área Vai para cima na marcação Busca espaço Pé direito Buscando O ROT De Andrei Olha o rebote GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Corinthians Do Corinthians E aí GOOOOOOOL E aí GOOOOOOOL